Acontece no próximo dia 17 de dezembro aqui no município de Pouso Redondo mais uma pastelada da Associação dos Bombeiros Comunitários Quero deixar o convite para todos os munícipes aí estarem comparecendo no dia 17 na igreja Matriz de Pouso Redondo ali vai ser servido pastel, tem três sabores, pastel de carne, frango e de chocolate com custo de 6 reais o bilhete o pessoal, todo mundo está convidado a comparecer ali no dia 17 a saborear um delicioso pastel ali os bilhetes podem ser adquiridos aqui diretamente no quartel ou com os integrantes aqui do quartel, aqui do GBM que estarão vendendo aqui na cidade durante toda a semana e até o dia Essa pastelada é em prol para arrecadar recursos para a associação, né? Isso, é para arrecadar recursos para a Associação dos Bombeiros Comunitários que é uma entidade que atua junto conosco aqui nos serviços em atendimento de muita comunidade e para aquisição de equipamentos, do trabalho cotidiano, fardamento e esse tipo de coisa assim 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 e esse tipo de coisa assim